Olá, meu nome é Marcos e a receita nossa de hoje é o frango grelhado ao molho de cebola. Uma pitada de pimenta, duas cebolas médias picadas, 400 gramas de creme de leite, um limão espremido. Cinco filés de frango. Primeiro passo agora, nós vamos grelhar o frango. Frigideira com cinco colheres de óleo. Se o óleo secar, a gente pode colocar mais um quimbo de óleo. E se a cebola é nesse ponto, agora nós vamos acrescentar o creme de leite. E seguindo o nosso molho de tapão. Música Música Música